E agora o pessoal tá se descabelando por conta do que o Elon Musk falou que a culpa da inflação que tá rolando na Argentina é do próprio governo argentino principalmente a galera da esquerda aí tá morrendo de raiva e o que ele disse é o seguinte, basicamente os gastos excessivos do governo que são a causa fundamental da inflação destruíram inúmeros países e ele aplicou isso aí também à própria Argentina então o que acontece, a gente sabe que a Argentina em si ela tá numa crise muito braba ela não chegou a nível Venezuela, mas ela tá no caminho tá certinho, só assim que chega lá e o que acontece, o governo ele começou a criar um conjunto de políticas assistencialistas nessa história aí de vamos ajudar a população, dando dinheiro na mão das pessoas vamos aumentar o poder do Estado, diminuir a liberdade do indivíduo e o que acontece, com isso a gente vê que a população não consegue sustentar esses gastos absurdos do governo algo que eu falo bastante lá no Instagram eu não uso muito o Instagram do canal Dinheiro Cripto eu uso mais o meu que é Marcos Eduardo BTC eu mudei lá o link e agora é verificado lá, Marcos Eduardo BTC eu publiquei um vídeo, alguns vídeos falando sobre a questão de impostos e o pessoal veio raivoso pra cima também mas qual é a lógica, e o que eu expliquei lá que eu acho que é interessante a gente comentar aqui muitas vezes o governo fala assim não, a gente vai dar auxílio aí pros pobres, vai ajudar a população e tudo mais eu não acredito na presença do Estado eu acredito que a solução é cada vez menos Estado quanto menos Estado, pra mim melhor porém, essa história do governo ajudar a população o que o governo deve fazer é propiciar o aumento de empregos e como que você faz isso? cobrando menos impostos porque se o empresário tem a possibilidade de investir mais no seu próprio negócio ele vai contratar mais gente contratando mais gente, mais pessoas que têm emprego a quantidade de desemprego diminui inclusive isso pode aumentar o salário médio dos funcionários de uma determinada classe isso porque se emprego tá fácil por consequência as pessoas podem não ser retidas no seu local de trabalho e podem ficar procurando aí outras oportunidades então o empregador, ele se vê obrigado a aumentar os salários então uma economia aquecida faz as empresas venderem mais por consequência o Estado acaba arrecadando mais já o contrário também acontece se o empresário ele é assaltado pelo governo ele tem aí impostos muito altos o que que acontece? ele tem uma margem muito curta de lucro então ele tem que repassar o preço o valor que ele gasta com o imposto no produto você não acha que o rico vai tirar do bolso dele pra pagar imposto nem os médios ricos, os grandes ricos e os donos das grandes fortunas ah, eu tenho uma fábrica de chinelo ah, o governo vai cobrar agora o dobro do imposto beleza, eu cobro o dobro no valor do produto e tá tudo certo e é o pobre que vai pagar esse imposto na hora que tá comprando o produto só que daí o que acontece? ele vai lá, aumenta o valor do preço do produto por consequência ele vai vender menos embora em tese ele vá arrecadar uma proporção parecida só que se ele tá vendendo menos, ele tá produzindo menos por consequência ele vai contratar menos pessoas então a quantidade de desempregados aumenta pelo fato das pessoas estarem aí desempregadas elas vão acabar dependendo de auxílios governamentais que se alimentam do dinheiro dos impostos mas dessas mesmas empresas que vendem os produtos então quanto maior o aumento de impostos mais dificuldade um país vai ter de crescer existe um processo chamado curva de Laffer então ela funciona assim se por acaso o governo não cobrar imposto nenhum ele não tem como existir se ele cobrar 100% de imposto ou seja, tudo que a pessoa produzir é do governo então a pessoa não vai se sentir motivada a produzir pra que eu vou trabalhar se eu tenho que dar o dinheiro pro governo? isso é trabalho escravo então você tem que ter um meio termo aí no caminho e o que acontece? com isso se a gente tem uma carga tributária muito forte os empresários não tem energia e se você começa a correr muito atrás dos empresários se você ainda com ah, vou taxar grandes fortunas vou colocar imposto disso e disso e daquilo o cara fala assim cara, quer saber? tá difícil de empreender aqui no Brasil eu vou pegar meu dinheiro e vou investir lá no outro país vou pô, numa aplicação aqui vou demitir todos os funcionários aqui cara, vou parar com esse negócio é simplesmente isso que acontece e o que o Elon Musk falou é isso o o que aconteceu com o governo é que ele quis ajudar todo mundo quis ajudar o pobre com o dinheiro do rico só que ele não dá pra arrancar o dinheiro do rico porque ele só repassa o quando ele tem que pagar imposto ele vende o produto dele mais proporcionalmente mais caro né então isso daí essa daí é é a verdade a respeito da crise da Argentina e também a crise de quase qualquer país que se encontra com problema não só inflacionário mas de desaquecimento econômico